Bom pessoal, nessa videoaula aqui que eu quero mostrar para vocês é uma explicação rápida aqui tá, dos carregadores aqui que eu em linguagem popular que eu chamo são os carregadores que são os painéis digitais aqui né, basicamente quase todos eles a programação são iguais e chega bastante dúvida aqui como utilizar porque o manual dele é bem confuso né então quero mostrar aqui pra vocês aqui, esse carregador aqui é o BC6 ele já tem aqui a fonte embutida dentro dele né, então vou tá desligando aqui, desculpa se estiver tremendo porque eu tô fazendo tudo com uma única mão né, gravando e fazendo as coisas que estão segurando a câmera, então aqui liguei o carregador, aqui eu não sei se tá dando pra ver certinho aí, eu tenho as telas né, então nesse botãozinho aqui eu passo as programações nesse, nessa videoaula aqui eu vou ensinar especificamente para carregar bateria de lipo nesse carregador né, então vou selecionar ali, lipo, bateria né, eu vou tá conectando a bateria aqui, carregador tá aqui conectado, nesse caso aqui eu tô, vou pular a a primeira, o primeiro pino, aqui e conecto, aqui assim, tá, para efetuar o balanceamento o importante é o seguinte, o pessoal, toda bateria de lipo aceita se fazer uma carga rápida lembrando que uma carga mais lenta te dá durabilidade na bateria e a bateria não incha, tá, essa bateria aqui é uma bateria que eu uso no meu quad, num drone, entendeu, ela já tem vários ciclos, podem perceber que a bateria ela não está nem um pingo inchada, então devido a esse cuidado, eu sempre carrego aqui, com 70% da, até 70% da, da potência máxima da, da bateria, né, então uma bateria que tem mil micro amperes, eu carregaria aqui com, até 0.7 micro, até 700 micro amperes aqui, né, a, o carregamento, né, tem 0.7 amperes aqui, então vamos lá, eu apertei ENTER, selecionei a bateria de lipo, apertei ENTER, tá, eu aperto ENTER novamente, ele vai piscar aqui a, a amperagem que eu devo colocar, essa bateria de 2.2 eu sempre carrego ela com 1.7, de 1.5 a 1.7 no máximo, né, dei um, apertei, confirmei essa informação, ele vai piscar aqui a parte de 3 células, a, que está mostrando aqui, mas eu posso estar alterando aqui, de acordo com a bateria, minha bateria tem o que, tem 2 células, então eu altero aqui, tem 1 célula, altero aqui, então esse carregador carrega até 6 células, né, então é só alterar, no nosso caso aqui, 11.1 volts, 3 células, apertei ENTER, confirmei essa opção, ó, apertei, apertei e segurei o ENTER, ele vai fazer um check-up da bateria, tá me acusando, 3 células, entendeu, ele tá me falando, tem, você tem 3 células da programação 3 células, tá confirmando isso aí, sim, eu vou tá confirmando, ele tá iniciando, eu gosto muito de carregar nesse modo aqui, ó, depois que eu dou ENTER aqui pra começar a carregar a bateria, eu venho nessa opção aqui, PNC aqui, aperto, no qual eu tenho um controle de cada célula, não sei se tá dando pra ver no vídeo aqui, mas dando um controle de cada célula, nesse caso aqui a primeira célula tá 4.18, a segunda 4.18 e a terceira 4.18. Como que a bateria tava praticamente carregada, a gente me acusou aqui que tá carregada a bateria, apitou, finalizou a, a carga da bateria, né, nessa mesma vídeo aula aqui, vou aproveitar pra aprofundar mais um bocadinho, eu tenho o balanceamento da, da bateria, eu faço o mesmo procedimento, eu tenho a carga rápida da bateria, que é uma coisa que eu não gosto de usar, entendeu, mas quem queira aí fica à vontade, né, a parte que eu deixo a bateria, entendeu, em stand-by, ele vai, vai me descarregar a bateria até 3.8 ali, pra mim tá guardando a bateria, se eu for ficar vários dias sem tá usando a bateria, a parte de descarga da bateria e a parte da carga da bateria, né, então eu vou tá usando só a parte da carga da bateria aqui, num tutorial simples aqui, pra mostrar como que é o funcionamento, né, então espero que goste, tome cuidado que a bateria de lipo é uma bateria inflamável, tome cuidado na hora de carregar pra não jogar uma voltagem maior na bateria, porque se fechar curto, acontecer algo, ela vai, ela vai, é, literalmente, é, se inflamar, né, então, tome cuidado com isso aí, tá, espero que vocês gostem do tutorial e qualquer dúvida que tiver, ah, eu vou deixar o endereço do nosso Face aqui, é só entrar em contato. Obrigado aí pessoal. E aí E aí